Kira que você é o nosso símbolo de um jiu-jitsu que antigamente as mulheres nem poderiam se aproximar. Você foi a primeira que mostrou que a mulher pode fazer o que o homem fizer. Qual a diferença? Nós temos o mesmo sistema biopsicológico, mas a mulher e o homem usam o mesmo kimono. O kimono é o nosso trágico.